De tantos planos, onde vou? De tantos sonhos, o que estou? Talvez precise encontrar em mim E descobrir onde fui que errei Um dia você disse, confia em mim Sem medo, sem temor, confia em mim A minha alma a você entreguei Depois de tudo o que você fez E eu quis acreditar No que você me falou E eu quis acreditar Ah, ah, ah De tantos planos, para onde vou? De tantos sonhos, o que estou? Talvez precise encontrar em mim E descobrir onde fui que errei Um dia você disse, confia em mim Sem medo, sem temor, confia em mim A minha alma a você entreguei Depois de tudo o que você fez E eu quis acreditar No que você me falou E eu quis acreditar Ah, ah, ah Ah, ah, ah De tantos sonhos, o que estou? De tantos sonhos, o que estou? De tantos falares, o que estão? Amém.